ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Conflito na zona norte, famílias entram em confronto com a polícia durante reintegração de posse de terreno invadido. E por causa da reintegração, aulas e provas do DETRAN foram canceladas no centro de formação de condutores no Santa Etelvina. Greve, servidores da SUFRAMA fazem novo protesto por melhores salários e suspendem todas as atividades. Morte em flores, duas pessoas são assassinadas em comunidade da zona centro-sul. Tratamento, ímpa desenvolve forma mais eficaz de combate à leishmaniose. Alerta, adolescente morre vítima de meningite e pais de alunos da escola onde ela estudava pedem a paralisação das aulas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia cumpriu hoje um mandado de reintegração de posse no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Houve confronto entre os policiais e os invasores. Três pessoas foram presas. Com lanças, arcos e flechas. Assim, alguns índios se prepararam para reagir. Por volta de seis horas da manhã, 400 PMs chegaram no local para cumprir a ordem de reintegração. Logo no início da reintegração, os ocupantes reagiram. Jogaram pedras, garrafas e até coquetel molotov. É uma espécie de bomba de fabricação caseira. A polícia, para conter, precisou agir com gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e munição não letal. Às dez horas da manhã, um segundo confronto com a polícia. Algumas pessoas desmaiaram e precisaram ser retiradas com ajuda. Alguns, se dizendo indígenas, eles atacaram a nossa tropa com fogos de artifício. Mas conseguimos conter, houve necessidade de utilizar o gás lacrimogênio. A nossa tropa de choque utilizou, eles dispersaram. Duzentas famílias ocupavam a área há cerca de três meses. Eu tenho cinco filhas, entendeu? Eu tenho duas adolescentes e três crianças que precisam de um teto, eu não tenho para onde ir. Eles não deram chance de as pessoas se defender, não, e sair numa boa, entende? Então eles fizeram tudo isso contra a gente. Inclusive as crianças, a gente levou tudo para ali, para trás, que eles estavam passando mal mesmo, entende? Foi uma correria cruel, viu, de manhã. Foi um terror cruel que eles tocaram aí. O Estado precisa entender o seguinte, para cumprir essa medida tem que ter equilíbrio, tem que ter racionalidade. Precisa ter sensibilidade para poder cumprir a medida, né? Discernimento de saber bem. Aquele ali me atira com a que tem uma nota. Essa aqui é uma criança de nove meses. Se o Estado não souber discernir isso, atirem todo mundo. Hoje houve uma chuva de bombas aqui. A área de 132 mil metros quadrados pertence ao Estado e seria destinada à construção de unidades habitacionais do Viver Melhor 4. O que a gente está tentando aqui nesse momento, pelo menos intermediar a retirada de pertences, para que elas possam tirar o mínimo de seus pertences, o patrimônio que a família constituiu, retirar seus documentos e logo em seguida levar para a Defensoria Pública para que a gente tome as medidas adequadas. Pois é, e por causa da reintegração, o DETRAN teve que parar exames e aulas de direção naquela área da cidade. O trajeto da prova ficou vazio. Quem veio realizar o teste teve que voltar para casa. Fica ruim para todos os alunos que precisam, né? Tem outros compromissos a fazer no dia a dia. A gente tira o nosso horário para vir fazer e chega aqui e não tem como a gente fazer porque tem esse problema. Eles suspenderam as aulas, a gente foi abrir a aula até 11 horas, né? Aí eles suspenderam os exames e as aulas de direção e amanhã a gente vai dar continuidade. A atitude foi tomada para garantir a segurança de alunos e instrutores. 700 alunos deixaram de fazer as aulas e 400 não fizeram os testes. Mas, segundo o DETRAN, eles não vão ser prejudicados. De forma alguma, nós estamos distribuindo esses exames em 4 dias, né? Para que não atrapalhe as pessoas que vão fazer exames nesses dias também, né? De uma forma que 100 pessoas, uma média de 100 pessoas façam por dia esses exames. As provas serão aplicadas entre os dias 4 e 9 de dezembro. As autoescolas vão ser informadas dos horários. Muito bem. O prefeito de Boca do Acre, Irã Lima, do PSD, foi preso ontem pela Polícia Federal. Ele é acusado de compra de votos. Ao vivo, nós vamos conversar com Marcela Rosa, que traz novas informações. Hoje, excepcionalmente, do outro lado, né Marcela? Mas por um bom motivo. Boa tarde. Boa tarde, Amaral. Isso mesmo, por um bom motivo. Eu e boa parte da equipe de jornalismo da TV em Tempo, estamos nas ruas fazendo matérias especiais para as semanas de Natal e Ano Novo. Agora, vamos ao ponto? Sim, o prefeito de Boca do Acre, Irã Lima, do PSD, foi preso ontem pela Polícia Federal do Acre. A Polícia Federal executava 11 mandados de busca e apreensão lá no município, em vários lugares da cidade, entre eles na casa do prefeito. Lá, ele foi flagranteado, Amaral, porque ele empreava uma funcionária da prefeitura, ou seja, paga com dinheiro público, na sua casa, fazendo serviços particulares. Irã Lima está preso na delegacia do município à espera da decisão do Ministério Público que vai se decidir se pede ou não da justiça a prisão preventiva. E olha, o mais interessante, Amaral, é que o Irã Lima, o prefeito lá de Boca do Acre, também é presidente da Associação Amazonense dos Municípios. Hoje à tarde, a associação divulgou uma nota dizendo que acredita na inocência do prefeito e que vai apurar os fatos e esperar, então, aí a decisão da justiça. Por enquanto, o prefeito oficialmente de Boca do Acre é doutor Aloísio do Democratas. Eu volto com você, Amaral. Muito bem, Marcela Rosa, falando ao vivo ali da zona centro-sul da capital. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Em instantes, duas pessoas são mortas em comunidade de flores na zona centro-sul da capital. E ainda, servidores da SUFRAMA fazem novo ato público e suspendem todas as atividades.